A ideia que eu sempre tive de ti é que tu és fácil de fazer amigos. Aí vem o primeiro. Ai, temos amigos. Temos aí. A IDT, espera. Então. Olá, Zuka. Olá, Manel. Virem-me vir aqui dizer aquilo que nos une. Claro que aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. E por isso até podemos começar por aquilo que nos separa. Que acho que é só, não lembro mais nada, aquela mania que tu tens de fazer interredes, de andar com boys. Exato. Dormizes com boys. Eu gosto de carne ou de avião. Mas acho que é só isso que nos separa. O que nos une, que é o que interessa, é uma amizade longa de há muitos anos. É gostarmos do Porto e do nosso Norte. É gostarmos do nosso Revolta pelo Porto. É gostarmos de comer e beber. É gostarmos de estarmos com amigos até altas horas da madrugada. Quando podemos. É sempre nunca deixar um amigo para trás. É sempre darmos o nosso melhor por quem está ao nosso lado e quem esteve sempre ao nosso lado. E por isso que já sabes que uma vez já disseste que eu era quase a tua família. E eu posso dizer-te que tu és mesmo da minha família. Isto é Norte. Olha onde está. É engraçado isto. Eu nunca te vi. É porque... Eu nunca te vi assim. É verdade. Mas o Serrão tem sido, os meus amigos, aquele que é o meu núcleo de Porto, que nós há anos jantamos, tem sido uma almofada grande nestes momentos, nestes últimos meses. E o Serrão tem sido... Olha, aí está ele, na Avenida. Tem aqui umas fotografias que eu não me lembrava. Caramba. Espetacular. E é isto que gosto de ter feito amigos ao longo do tempo. O que gostaria é esta que gostarás mais de andar de comboio que de avião? Eu sou... Tu veste medo de avião? Não tenho medo. Mas eu fiz o Interrail muitos anos. E portanto... E acho que não há nada como chegar a uma cidade ao Porto, a Lisboa, a uma cidade europeia de comboio. Nada. Não há nada mais bonito que chegar de comboio. Por acaso é verdade. Falaste logo do Porto. Não é? É arrasador, não é? É só chegar ao Porto de comboio. Mas a Lisboa, a Paris, a qualquer lado. E eu fiz anos, na década de 80, o Interrail em que os jovens não iam para a Europa. Claro. E eu ia. E portanto, chegar de comboio a qualquer cidade... Já chegaste a Veneza? A Veneza também. Eu fui 10 vezes a Veneza. É comboio é maravilhoso. É comboio é fabuloso. É maravilhoso.